Salve, salve, tropinha! Finalmente saiu o rework de todas as espadas do Bloxfruits, isso mesmo que você ouviu. E eu vim trazer tudo completo pra vocês, então sem muito demorar, sem enrolação, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro trailer! Então a gente vai começar aqui pelo início, tá? Vou colocar o vídeo pra rodar pra vocês, do rework de todas as espadas. Não é todas, tá? É praticamente todas, mas faltam algumas. Então a gente vai ver tudo junto agora e analisar e ver qual ficou mais top, qual ficou mais bonita junto com vocês. Bora lá! Ah, aqui a gente já começa... Caraca, mano, olha isso! Mano do céu, tá muito... Olha os efeitos! Olha os efeitos, mano! Mano, parece uma portal! Olha, essa aí é do Iron... Arlong, Arlong... Essa é a Rengoku! Certeza que essa é a Rengoku! O que vocês acham? Deixem nos comentários aí se vocês acham que essa aqui é a Rengoku! Mano, tá muito... Olha isso, cara! Tá muito, muito linda, mano! Não tem como! Olha isso! Parece uns efeitos de água! Olha! Caraca, que lindo! Essa é a True Triple Katana? É a True Triple Katana! Ripindra caiu e ouro! Caraca, mano! Olha isso! Olha o tamanho dessa e ouro! Mano, a Dark Blade tá muito linda, na moral! Olha lá! Correndo! Mano, parece que você transformou! Super Saiyajin, mano! Bom, a Foice é a mesma porque ela tá com o Boss, né? Ela tá com o Boss ali, então é a mesma Foice, não dá pra ver ali! Olha! Olha o furacão da True Triple Katana, mano! Que isso! Tá muito lindo! Ó! Meu Deus do céu! Antes de continuar, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou? Já comentou? Então, fez isso agora? Faz! Pode começar? Pode continuar? Posso? Então, bora lá, então! Olha, mano! Olha o ataque dessa e ouro! Olha isso! Olha o Ripindra segurando essa e ouro! Agora, olha os ioles! Mano, olha o tamanho dessa e ouro! E ainda fica mexendo! Bem aqui assim, ó! Olha, tá vendo isso? Mano do céu! Tá muito louco! Olha isso! Olha a posição, mano! Essa aqui é a Katana! Primeiro é a Katana! Mano! Que isso, olha! Idual! Idual Katana! Eu acho que ele fala Idual ali é porque ele tá testando, né? Então, ele tá num servidor de teste e automaticamente quando ele coloca o nome da espada, já aparece pra ele, ó! E, ó, o Cutelo, Cutelo! Esse é o Cutelo! Então, tipo, ele automaticamente ele digita, já aparece aqui, ó! Cutlass, né? Que é o Cutela, no caso! E ele tá de porta, ó! Idual Katana! Caraca, mano! Ele tá de humano? Ele tá de humano, mano! Olha isso! Tá muito lindo, mano! Aqui é os ataques da Tu! Triple Katana, né? Ele tá de humano! Caraca! Agora é a espada do Arlong, né? Que é a Shark Swall! Caraca, mano! Olha que ataque lindo, mano! Mano, os efeitos tá muito lindo! Tá muito top! Sinceramente, muito insano! Sério! Olha isso daqui! Olha esse giro, mano! Olha esse ataque como é que tá! Você tá louco, mano! Tá muito insano, mano! Bora ver! Nossa, tá, ó! Nossa, dá pra voar! Caraca, mano! Que isso! Dá pra voar! Ou ele fez o ataque no alto? Eu acho que ele fez o ataque no alto, mano! Agora é a massa, né? Massa de ferro! Caraca, mano! Essa é aquela espada que pega lá no Cia 1, né? Tridente! Esse eu acho que é o tridente lá do segundo Cia! Que ele é vermelho, mano! Olha isso! Soltou um ataque! Mano, parece água! Top! Tá top! Gostei! Comenta aí se esse aqui é o tridente lá do segundo Cia mesmo, tropa, pra mim! Ah! Ela tem V2? Porque parece que o ataque mudou, né? Agora é o cano! Caraca, mano! Olha isso! Nossa! Que ataque lindo, mano! Caramba! Os efeitos, mano! Os efeitos tá muito insano! Olha! Olha a pegada de fogo! Que isso! Muito top! Tá muito lindo, mano! Sério! A espada longa, né? Olha o ataque! Ah! A espada longa é porque o... É o diamante que usa ela, né? Lá do Cia 2! Então já sai esses efeitos porque ele vive lá na floresta! É o diamante, né? O boss diamante, não é, tropa? Deixa nos comentários se é ou não é! Caraca! Tá muito top, mano! Olha o V3! Né? Que é esse aqui! Essa aqui é a... É a espada do... Da almirante fumaça, também do Cia 2! Espada da gravidade! Caraca, mano! Um ataque lindo, mano! Que ataque bonito! Caraca! Olha isso! Mano! Só de ver esse início... Já dá pra vocês verem como é que tá o rework das espadas, né, tropa? Já dá pra ver tudo! Porque, sinceramente... Cara, mano! Só de ver isso daqui... Eu já fico imaginando como é que vai ser as outras! Bora continuar! Olha lá! Caraca, mano! Essa é qual? Ah, essa é a espada que compra lá na... Na Skypiea, mano! Caraca, mano! Olha isso! Que top, mano! Olha os efeitos saindo 3 assim, ó! Olha lá! Mano! Tá muito top! Que isso! 3... 3... Ah, não! Esse aqui que é o tridente lá do segundo Sia! Esse é o tridente do segundo Sia, tropa! Olha isso, mano! Olha esses efeitos de água saindo! Olha... Não! Vocês têm noção do que é isso daqui? Vocês têm noção? Que insano esses efeitos! Tá muito top, mano! Que coisa linda! Esse rework que vai ter nessas espadas... Sensacional! Mas eu vou logo falando pra vocês... Mobile vai sofrer nessa atualização! A Yama... A Yama aqui... Antes de continuar... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí, tá? Tá bom, tropa? Deixa nos comentários o que você tá achando aí da... Do rework das espadas! E qual você achou... Vai achar melhor aí no final do vídeo, tá bom? Bora lá! A Yama... Caraca, mano! Mano! Esse ataque da Yama tá muito bonito, mano! Olha! Caraca, mano! Olha isso! Tuxita! Olha esse X, mano! Que isso, mano! Ficou muito top! Tridente espinhoso! Spike tridente, né? Spike tridente! Esse é do Katakuri! Pra quem não sabe, né? E agora... Se vocês prestar bem atenção... Se vocês prestar bem atenção... Olha aqui, ó! Olha aqui o tanto de massa que tá saindo agora... Igual a Doug! Igual a Doug agora! Então... Agora sim eles acertaram! Caraca, mano! Agora ficou top! Xixui! Xixui, né? Xixui não! Xixui! Xixui! Caraca, mano! Tá bem mais luminoso! Tá bem com mais efeitos, né? Porque antigamente nas espadas não tinha esses efeitos assim... Olha isso! Esse brilho dourado da Sade! Tá muito louco! Não tinha esse brilho todo aí, ó! Essas faíscas... Essas estrelas saindo, sabe? Essas partículas... Não tinha, mano! Olha a Sabre! Agora sim a Sabre tá mostrando que sim! É a melhor espada que tem, mano! Olha! Agora eu não sei se ela tá V2 aqui... Aparentemente tá! Aparentemente tá V2! A Rengoku, tropa! A que todo mundo tava esperando... É a Rengoku! Olha isso! O cara fica pegando fogo, mano! Olha isso! Pegando fogo! Que lindo esse ataque! Agora... Mano do céu! E aí? O que vocês acham? Vai ficar a melhor espada, mano? Vai ter o melhor ataque? Caraca! Mano, lembrou muito! Esse ataque lembrou muito! O ataque da... Fruta do Mamute! Que abre assim, sabe? Também... Mano, que top! Essa é a Poli V1? A Poli V1 tá top! Solta uma nuvem! A Poli V2 agora... A Poli V2 agora... Agora a Poli V2... Caraca! Tá top! Eu não sou muito fã do Poli V2, né? Mas tá top! Tá bonito, mano! Tá diferenciado, né? Pra ser bem sincero... Pra ser bem sincero... Olha isso! Mano, eu tô impressionado! A espada da meia-noite! Mano... Sabe o que essa espada tá lembrando? Vou ser sincero com vocês... Olha o que essa espada tá lembrando! O que que lembra esse azul? Esses círculos? Fala aí nos comentários! Parece a Portal! Mano, vai combinar muito com a Portal! Olha isso! Mano, tá muito parecido com a Portal, mano! Essa cor vibrante dela... A Coco... Que é a espada do Lau... Mano, olha que ataque! Bora ver... Nossa! Tá lindo, mano! Top! Caraca! E ainda fica um círculo ali! Se vocês puderem ver aqui, ó... Quer ver? Vou voltar um pouquinho, ó... Vamos ver a hora que ele pular! Ó! Tá vendo o círculo bem aqui assim, ó? Parece uma mira! Que lindo! Essa é a Bizento... Mano, ele segura agora pra trás! Olha isso! Que top, mano! Finalmente, agora sim! Tá ficando mais top o Bloxfruits! Olha esse rework dessas espadas, mano! True Triple Katana! Caraca, mano! Olha esses ataques da True Triple Katana! Olha isso! Olha esse furacão aqui! Mano! Olha! Você tá louco, mano! Que incrível! Que incrível! Agora... A Dark Blade! Olha o tamanho dessa Dark Blade, mano! Você é louco? Olha que linda! Olha como é que... Agora ela fica pra trás, mano! Olha esse ataque brilhoso! Nossa Senhora! Eu acho que ele vai mostrar a Dark Blade V1, V2 e V3, se eu não me engano! Eu acho que é V1, V2 e V3! Aí, ó! Que que é isso, mano? E vai mais longe agora! Olha só a distância! Olha a distância que tava indo! E olha essa cor verde, mano! Tava indo... Olha a distância que tá indo! Ó aqui! Essa paradinha aqui eu achei muito louca! Parece que você se transforma num super saiadinho ali e de repente manda... Que isso! Muito lindo, mano! Olha lá! E ainda nasceu... Apareceu uma fruta no radar! Ai, caraca, tropa! Então é isso, tropa! Eu vim trazer pra vocês todos os rework e a reação junto com vocês! Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí qual que vocês achou mais top de todas essas espadas, tá bom? E é isso! E aí